Vou acionar a Camila Rodrigues aqui no programa. A Camila vai trazer mais informação sobre uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão naquela clínica de estética que a enfermeira, ela... Não é que se passava, né Camila? Ela... Quem via as redes sociais chamava doutora, dermatologia, aquela coisa, ficava com a impressão de que ela era dermatologista e também fazia procedimentos que não são atribuições de enfermeiros, né Camila? Exatamente, ela inclusive mantinha várias redes sociais e até dava cursos, ministrava aulas de como fazer aqueles procedimentos estéticos, né? Vários procedimentos estéticos, uma gama de procedimentos em homens, mulheres, em várias partes do corpo também. Vendia inclusive outros produtos, é a Marcilana Espíndola, a Polícia Civil está divulgando a foto dela para caso outras vítimas, né, possíveis vítimas possam procurar a polícia. A delegada Luísa Veneranda é quem está conduzindo essas investigações porque das sete vítimas, Oluares, seis são de Aparecida de Goiânia. E aí, Oluares, conversando com a delegada, a gente acabou vendo aqui que ela é enfermeira, ok, mas ela não tem nenhum tipo de especialização em estética, delegada. Boa tarde para você. Isso, boa tarde, Oluares. Sim, ela dizia para as clientes que tinha especialização em estética, mas ao ser indagada no interrogatório, ela falou que não terminou uma matéria, ou seja, está pendente de conclusão o curso e, por consequência, ela não tem especialização em estética. Eu a questionei sobre isso, ela falou que apesar de não ter a especialização como título, ela se sentia habilitada a realizar tais procedimentos, né. Então, isso também é importante para a investigação, vou levar em consideração. Na operação de ontem, nós tivemos a presença da Polícia Técnico-Científica e da Vigilância Sanitária. O local, a clínica, foi interditada porque ela também não tinha um alvará de funcionamento da clínica. Eles identificaram insumos acondicionados de maneira inadequada, né, produtos sujos, né. Então, o local também não era propício para realizar um trabalho decente. E ela também foi multada pela Vigilância Sanitária no valor de R$ 75 mil. Paralelo a isso, na representação, eu pedi a prisão preventiva da investigada, busca e apreensão, acesso a aparelhos celulares e o bloqueio de R$ 500 mil. Todas as cautelares, com exceção da prisão, foram decretadas pelo Poder Judiciário. O juiz entendeu que era uma medida muito drástica, mas hoje ela vai ter que utilizar a tornozeleira eletrônica, ela não pode viajar nem sair da comarca, ela vai ter que justificar as atividades e ela não pode atuar nesse ramo que ela estava atuando até decisão em contrário do Poder Judiciário. Delegada, além dela falar para as clientes que tinham especialização em estética, em vários procedimentos, ela também colocava nas redes sociais que tinha, que era dermatologista, né, o que também é inverido. É, nas redes sociais ela se auto-intitulava doutora, ela falava que trabalhava com dermatologia avançada, na verdade a gente começou a coletar informações de que aparentemente tem algumas fotos que são de procedimentos cirúrgicos incisivos que talvez não tenham sido realizados por ela, mas ela colocava como se fossem procedimentos dela. Então, assim, são situações muito gravosas que vão continuar sendo apuradas e se você também foi vítima, né, dessa investigada, procure o 5º DP de Aparecida de Goiânia, registre a ocorrência, se for de Aparecida eu vou dar andamento nas investigações, até o presente momento são 5 inquéritos policiais instaurados. Delegada, agora o que acontece com ela? Ela está usando a tornozeleira eletrônica. Isso, ela não pode mais atuar nessa clínica porque está interditada pela Vigilância Sanitária e o Poder Judiciário também deliberou que ela não possa atuar com nenhum ramo semelhante ao investigado até decisão em contrário. No depoimento, o que ela fala? Inclusive, a gente escutou de uma das vítimas que ela chega a falar para essa cliente, que depois virou vítima, que a culpa era da vítima, que ela não cuidou direito desse experimento. É, na verdade, no interrogatório ela nega os fatos, ela joga toda a responsabilidade para as vítimas, né, apesar das vítimas não se conhecerem, não serem amigas, elas contaram a mesma história. Então, eu consegui identificar o modo desoperante e, apesar de também não ser esteticista, né, não ser formação estética, ela acredita que possui conhecimento suficiente para realizar esses procedimentos. Então, assim, basicamente ela nega e joga a responsabilidade para as vítimas. Agora, delegada, já foi constatado qual o produto que foi injetado nessas vítimas ou isso também depende de laudos, já foram pedidos? Todas essas, praticamente todas as vítimas chegaram a ser internadas com estado grave de infecção, né. A maioria, inclusive, está internada no HC e os médicos do HC não conseguiram identificar ainda o produto. Eles já descartaram o C ácido e alurônico, mas eles não conseguiram identificar o produto até porque ela se recusava a entregar as fichas, os prontuários, o código de rastrabilidade desse produto. Então, nos próximos dias, eu vou requisitar da Polícia Técnico-Científica para que seja feito um exame mais específico para tentar identificar qual é esse produto. Mas eu tenho no meu inquérito um exame que foi feito por uma das vítimas em que o médico responsável indica que há sinais de que seja a PNMA. Agora, delegada, depois disso, quais são os crimes que podem ser imputados a ela depois do inquérito concluído? Sim, nesse primeiro momento ela está sendo investigada por lesão corporal, lesão corporal grave, lesão corporal gravíssima e exercício ilegal da medicina e outros. Mas eu não descarto a ocorrência de também outros fatos criminosos que a gente vai apurar no curso da investigação. Luaris, tem alguma pergunta para a delegada? Tenho sim, eu estou recebendo aqui várias mensagens, inclusive tem uma aqui, vou pegar uma delas. Estou acompanhando a entrevista, eu também sou vítima, queria mais informações. Essas pessoas têm que procurar onde, o que fazer para registrar a ocorrência. De repente, tem muitas pessoas, olha a importância de divulgar a imagem, né? Várias pessoas viram a foto dela e reconheceram essa mulher aí que está aparecendo na tela. Qual é a orientação, delegada? Se você foi vítima dessa pessoa que está sendo divulgada a imagem, procure o 5º DP de Aparecida de Goiânia, fica no Anel Viário, eu vou atender você, nós vamos fazer o registro de ocorrência. Se você foi vítima em Aparecida, a investigação vai ficar provavelmente comigo, porque eu já tenho outras investigações. Se você foi vítima em outra cidade, eu vou tomar todas as providências para enviar toda essa documentação para o delegado responsável e ele vai adotar todas as providências necessárias. Mas denuncie. Obrigado, parabéns, delegada. Agora, gente, isso é muito sério, né, delegada? A gente está falando, porque é uma coisa, gente, é uma coisa, é a pessoa, ah, eu comprei uma calça falsa. Aí é um crime contra o criador, o poder público, o imposto, aquela coisa toda. Quando a gente fala de saúde, aí é contra a vida. Quantas e quantas pessoas não morrem? Ah, mas ela se achava habilitada? Não, a delegada, para ser delegada, ela teve que estudar, ela teve que fazer concurso, ela teve que fazer muita coisa. O médico, para ser médico, ele tem que estudar, fazer residência, dedicar. Não é, eu acho que eu sou delegado, vou tomar o lugar da delegada. Não, tem que ter isso, né? Tem que ter isso. Agora, eu me acho habilitada? Não, amigo, para aí. Existem leis, regras do Brasil. Então, na verdade, é o seguinte, isso chama atenção. A delegada está investigando, excelente investigadora, que eu conheço, aí sei o trabalho dela. Mas a gente precisa, né, delegada, alertar as pessoas, alertar as pessoas. Cuidado com propaganda de rede social. Cuidado, cuidado. Tem pessoas em rede social, sabe aquele negócio de antes e depois? Eu era assim, antes e depois que eu fiz, eles pegam na internet. E, às vezes, fotos, apesar de ser proibido por lei, médico divulgar antes e depois, o médico não pode divulgar procedimento antes e depois, apesar de ser proibido por lei, muitas vezes eles pegam procedimentos feitos por médicos, por especialistas e divulgam na internet. Então, a orientação é desconfiar sempre, né, delegada? Sempre desconfie, pesquise a vida desse profissional, veja se ele realmente tem habilitação técnica, se ele está vinculado ao conselho, se não tem nenhuma outra denúncia contra ele. Eu acho que prudência é sempre bem-vinda, né, Olores? Porque evitaria muitas dores de cabeça. Muito obrigado, delegada. Meio Olores, eu vou chamar aqui, pegando só um tempinho, obrigado, viu, delegada, pela sua participação, pelas suas informações, a advogada de uma das vítimas. Por quê? A Patrícia é advogada, está defendendo uma das vítimas, porque ela voltou a ser internada. Ela ficou mais de 10 dias internada, ela começou a ter uma necrose nos seios e também na parte do bumbum, e ela voltou a ser internada, né? Como é que está a sua cliente? Boa tarde para você. Boa tarde, sou a doutora Patrícia, represento a vítima, né, do caso apresentado, Ana Priscila. Nesse momento, inclusive, eu falei com ela até uns 20 minutos, ela está em estado grave, arriscando até risco de morte, né, pessoal, porque está necrosando muito o local onde foi aplicado o produto injetável, tanto na região dos seios quanto na região glúteo. Até agora, não se sabe o que que se foi aplicado, que foi esse produto para gerar tanta complicação do que está acontecendo. Até nesse momento, ela está internada no Hospital das Clínicas, tomando antibiótico, antialérgico e correndo risco de morte, sim. E as medidas cabíveis já foram tomadas, inclusive, tanto no âmbito criminal, quanto no âmbito civil, para reparação de danos morais, danos materiais, né, e o que foi causado isso aí, até agora ainda não se sabe. Nós estamos tentando ver aí, inclusive, a delegada acabou de se pronunciar aí, estamos averiguando, através dos médicos, né, questão do ML também, realizando esses laudos médicos, para a gente estar sabendo o que que está acontecendo, o porquê. Inclusive, mais vítimas estão me procurando, né, para entrar com as devidas providências que já foram tomadas, né, em questão da Ana Priscila. Doutora, ela fala onde que ela encontrou essa enfermeira que se passava por esteticista, se foi nas redes sociais, se as redes sociais ali deram para ela uma certa confiança, né, para que ela pudesse procurar essa, para que ela pudesse confiar nessa mulher. Sim, foi pelo Instagram. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Pois é, Olores, fica a recomendação da delegada, né, esses dois pontos, para que se você tiver sido vítima, você procure a polícia, procure o 5º DP de Aparecida de Goiânia e que não confie nessas fotos, né, Olores, desses milagres aí das redes sociais. Volto com você. Obrigado, Camila. Fica aí, né, a atenção e o alerta para todo mundo.